Nem há um segredo que os cavalos são criaturas rápidas. Mas quais deles são os mais rápidos? Quais são aqueles que você não pode alcançar e correm quase tão rápido quanto um carro? Agora você vai aprender tudo isso. Nesse episódio eu vou mostrar do que o cavalo mais rápido do mundo é capaz. Também vou falar sobre outros animais com velocidades incrivelmente altas. Quarto de milha É exatamente assim que o corredor insano do mundo dos cavalos é chamado. O nome é explicado de maneira simples. Quarto de milha. Ou seja, aproximadamente 400 metros. Essa distância era a mais popular nas corridas de cavalo no momento da criação da raça. O cavalo foi criado exatamente para as corridas e treinado para distâncias curtas. O quarto de milha americano quase não tem rival nisso. Você vai aprender mais tarde sobre outro cavalo super rápido. Quanto ao quarto de milha, ele pode desenvolver uma velocidade de até 70 km por hora. Segundo dados, o animal pode acelerar até 90 km por hora. O quarto de milha ganha impulso muito rapidamente e mantém uma alta velocidade durante toda a corrida. Não são apenas suas patas poderosas que ajudam, mas um pescoço longo e flexível que lhe proporciona a maior mobilidade necessária para corridas de curta distância. O cavalo também tem sua articulação do jarrete colocada baixa, o que aumenta ainda mais sua mobilidade e agilidade. Fato interessante, os ancestrais desses cavalos fizeram uma grande contribuição para a exploração da América pelos ingleses. Eles ajudaram as pessoas a trabalhar com o gado e fizeram um grande volume de trabalho pesado. Agora vamos dar uma olhada em uma corrida. Aqui estão dois cavalos correndo lado a lado, literalmente pescoço a pescoço. No final, ao terminar, um dos cavalos dispara para a frente e deixa seu concorrente para trás por metade de um corpo. Esse cavalo não era um quarto de milha. Esse era o puro-sangue. Esse é o principal concorrente do cavalo quarto de milha. Todos os outros cavalos são inferiores em termos de velocidade. O puro-sangue da Inglaterra corre muito rápido. Alguns consideram que é melhor que o quarto de milha, enquanto outros que ele é um pouco pior. Pessoalmente, eu prefiro o puro-sangue. Primeiro, é um cavalo dessa raça que detém o recorde mundial oficial. Eles dizem que o quarto de milha desenvolve a velocidade de até 90 km por hora. Mas não há evidências por enquanto. Por outro lado, há uma evidência de um recorde estabelecido por Winning Brew. Esse puro-sangue acelerou até 70.3 km por hora e foi registrado no livro dos recordes Guinness. Por agora, esse resultado é insuperável. Há também outros cavalos dessa raça que são extremamente rápidos. Eles galopam a uma velocidade de 60 km por hora, assim como a velocidade usual de um carro na cidade. Para distâncias mais longas, o puro-sangue desacelera, mas apenas um pouco. O animal mantém a velocidade de 50 a 55 km por hora. Um segundo motivo para considerar o puro-sangue melhor que o quarto de milha é a resistência. Cavalos quarto de milha são bons em distâncias curtas, enquanto em distâncias mais longas o puro-sangue leva a melhor. Seu padrão é deixar para trás um quilômetro em apenas um minuto. Na verdade, o cavalo nem se cansa. O animal considera isso como um tipo de treinamento. Isso não é surpresa. Os puro-sangue foram criados com o propósito de futuros campeões de corrida. Assim, o criador fez com que os cavalos fossem muito rápidos, resistentes e fortes. Escreva nos comentários qual cavalo te impressionou mais. O especialista americano em quarto de milha ou o cavalo inglês? Que tal a gente passar para outros relâmpagos do mundo animal? Você verá muitos deles hoje. O próximo da lista é o símbolo da velocidade. Já adivinhou quem é? Se não, aqui vai uma dica. É um animal terrestre da África. Além disso, é um gato, só que maior. Claro que é um guepardo. Sim, os guepardos não são tão fortes quanto os tigres. Eles não caçam da mesma forma que os leopardos e jaguares. Eles também são menores que todos esses grandes felinos. Por outro lado, nem o leão, nem o jaguar, nem ninguém jamais deixará um guepardo para trás. O animal pode acelerar até 130 km por hora. De qualquer forma, isso é apenas teoricamente. Na realidade, o guepardo desenvolve a velocidade de até 93 a 110 km por hora. De qualquer forma, esse resultado é simplesmente incrível. Também é inacreditável que um guepardo seja literalmente um verdadeiro carro. O animal ganha impulso de 0 a 110 km por hora em apenas 3 segundos, como se fosse um supercarro. Um homem nunca será capaz de correr tão rápido quanto um guepardo. Para você ter uma ideia, esses predadores correm 100 metros em 5.95 segundos. Esse recorde foi estabelecido em 2012 pela guepardo-fêmea Sara. Ela era mais de 1.5 vezes mais rápida que o 100 Bolt. A velocidade insana desse corredor manchado permite que ela alcance gazelas, empalas, pequenos nus e lebres. É surpreendente como os guepardos correm com precisão. Seu corpo e cabeça são estabilizados e mal se movem. Os olhos estão concentrados na presa e o gato trabalha com suas patas tão rápido que às vezes parece estar prestes a voar como um avião. E o seu corpo fino e aerodinâmico, peso leve, patas longas e fortes e pulmões muito potentes permitem que os guepardos quebrem todos os recordes de velocidade. Na verdade, o guepardo pode fazer curvas dinamicamente sem perder a velocidade e ainda correr a uma taxa alta por muito tempo. O guepardo é muito bom em correr distâncias curtas, mas fica sem fôlego rapidamente. É exatamente por isso que a presa pode escapar dele. Muitos consideram que o guepardo não é apenas o animal terrestre mais rápido da Terra, mas também a criatura mais rápida do planeta como um todo. Isso não é verdade. É o animal terrestre mais rápido, mas nem mesmo o mamífero mais rápido do mundo. Esse título pertence ao morcego. E sim, não se surpreenda, os morcegos são mamíferos. Por algum motivo, parece que muita gente não sabia disso. Mas é bem normal. Muitos não consideram eles como mamíferos. O morcego de cauda livre brasileiro é o mamífero mais rápido do planeta. Esse morcego é muito pequeno, tem apenas 9 centímetros de comprimento e pesa cerca de 15 gramas. De qualquer forma, o morcego pode fazer milagres. Ele desenvolve a velocidade de até 160 quilômetros por hora. São só os pássaros mais rápidos do planeta que têm esse nível. Na verdade, os cientistas não entendem para que os morcegos precisam desenvolver essa velocidade. No caso dos pássaros, é claro, eles voam assim rápido quando caçam. Eles precisam alcançar sua presa e dar o golpe. Também é compreensível porque um guepardo corre tão rápido. Ele caça animais que não são lentos. Mas o morcego livre da cauda mexicano come em senos que pode pegar facilmente. Para que o morcego precisa dessa velocidade é um mistério. Também é interessante que, ao contrário da maioria dos morcegos que associamos a algo maligno e terrível, os morcegos de cauda livre brasileiro são dóceis. Eles não mostram agressividade alguma. Você pode estudá-los facilmente. Finalmente, nos tempos da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos planejaram usar esses morcegos contra o Japão como incendiários. Eles queriam prender pequenas bombas incendiárias com dispositivos de atraso de tempo nos mamíferos e, em seguida, soltá-los de aviões em paraquedas automáticos sobre o Japão para se espalharem pelo território. Penetrarem em edifícios de difícil acesso e causarem pânico. Os Estados Unidos consideravam que isso seria mais eficaz do que o bombardeio usual. Então, eles inventaram a bomba nuclear e abandonaram a ideia dos morcegos. Você sabe o que a maioria dos animais mais rápidos do mundo tem em comum? O fato de que podem manter alta velocidade por muito tempo. O mesmo guepardo faz um sprint fenomenalmente rápido, que é suficiente apenas para 300 ou 400 metros. Depois disso, o felino perde o fôlego e precisa de uma pausa de 20 a 30 minutos para se recuperar. Caso contrário, o animal não será capaz de fazer outra corrida. Há também animais que são rápidos e resistentes ao mesmo tempo. Por exemplo, o antilocapra. São animais ungulados que habitam a América do Norte. Olhando, parecem como viados. São pequenos, pesam cerca de 40 a 60 quilos e alcançam cerca de 1 metro de altura e comprimento. Mas isso não significa que algum predador possa pegá-los facilmente. O antilocapra vem em segundo lugar em termos de velocidade depois do guepardo. O animal pode desenvolver velocidades de até 96 km por hora. Acontece que pode correr até mais rápido que alguns guepardos. Falando sério, os antilocapras geralmente correm mais devagar, mas ainda assim é muito rápido. E veja que interessante, isso não é o mais importante. O animal ungulado pode correr a essa velocidade por 5 a 6 km. Seria um sonho para um guepardo. A questão é que o antilocapra tem pulmões muito poderosos, um grande coração e uma traqueia grossa. Tudo isso permite que esse participante de maratonas não desacelere fugindo do predador. Além disso, as almofadas de cartilagem das patas dianteiras ajudam o antilocapra a correr facilmente e com confiança, mesmo entre solos muito pedregosos. Todos esses fatores e habilidades tornam o antilocapra quase invulnerável. O predador precisa atacar de repente e a uma curta distância. Caso contrário, o animal nunca alcançará a presa. Provavelmente é exatamente por isso que essa espécie está em uma posição muito boa. A população desses animais na natureza é bastante normal. Por mais rápidos que sejam os antilocapras, guepardos ou morcegos, há outras criaturas que os superam. As aves, é claro. Esses são os seres mais rápidos do planeta. Isso é lógico, pois eles precisam ser rápidos para migrar, caçar ou, ao contrário, fugir de seus parentes predadores. A mais resistente nesse aspecto é o falcão peregrino. Esse é um falcão bem grande que é inferior às águias em termos de tamanho. Mas o ponto principal é sua velocidade, não seu tamanho. No voo horizontal normal, o falcão peregrino é bastante modesto. Voa a uma velocidade próxima de 110 km por hora. Nesse aspecto, muitas outras criaturas emplumadas superam essa velocidade. Mas ninguém bateu o falcão peregrino no voo em mergulho, alcançando 320 km por hora. Ou, segundo relatos, até 390 km por hora. Imagine só, isso é muito rápido. O falcão peregrino mira na vítima, sobe alto acima dela e mergulha abruptamente, colocando suas garras afiadas para frente. Em caso de colisão, a vítima pode ser derrubada, simplesmente a uma velocidade incrível, ou ter sua cabeça cortada. Mas geralmente o falcão peregrino tenta atacar tangencialmente para ferir a vítima. Nesse caso, o falcão vai finalizar sua presa com o bico, sobe alto e a come. Ainda bem que essa ave não ataca pessoas. Imagine só o terror disso. Quanto ao voo horizontal, o falcão peregrino nem está incluído entre os cinco mais rápidos. Alguns dizem que o líder é o andorinhão mongol, ou o albatroz de cabeça cinza. Vamos falar um pouco desse último. Ele é assim e habita ilhas do Oceano Sul. A ave frequentemente voa para o alto mar para capturar lulas, peixes e crustáceos. A busca por comida acontece em alta velocidade, até 127 quilômetros por hora. O surpreendente é que a ave pode voar nessa velocidade por oito horas seguidas. É um resultado fenomenal. Os cientistas consideram que, se quisesse, o albatroz de cabeça cinza poderia circundar o globo em apenas um mês e meio. Falando sério, isso não seria útil, porque eles se sentem bem perto da Antártida. Quanto ao próximo animal, ele não gosta de clima frio. Está acostumado a viver em um ambiente quente. Eu não diria no calor. É o avestruz. Sim, o avestruz não pode voar. Por outro lado, ele corre muito bem. A tal ponto que você nem mesmo conseguirá alcançá-lo indo de carro. Os avestruzes podem acelerar até 70 quilômetros por hora, fazendo passos de até 4 metros. Agora, lembre-se do que eu disse sobre os guepardos. Eles não podem mudar abruptamente de direção sem perder a velocidade. O avestruz é o oposto. Esse gigante pode fazer zigzags e mudar subitamente a trajetória de corrida, mantendo a taxa. Isso permite que ele fuja hábilmente de predadores, incluindo os próprios guepardos. Além disso, os avestruzes frequentemente vão para a estrada, onde os ciclistas treinam para persegui-los nas corridas. Isso parece realmente muito engraçado. Besouro-tigre Parece que até os insetos comuns também podem ser muito rápidos. O besouro-tigre é uma excelente prova disso. Olhando, é um besouro comum. Se você se deparasse com essa criatura, não lhe daria muita atenção. Por outro lado, é muito interessante para os cientistas, porque o inseto pode se mover a uma velocidade de 2 metros por segundo, cerca de 7 quilômetros por hora. E agora você pode dizer, isso é tudo? Os falcões peregrinos voam a uma velocidade de quase 400 quilômetros por hora. Os guepardos rivalizam com carros esportivos. Aqui são apenas 7 quilômetros por hora? Sim, parece estranho, mas espere. É tudo sobre proporção. O besouro cresce até 1 a 2 centímetros de comprimento. Considerando isso, é simplesmente incrivelmente rápido. Para um melhor entendimento, se o besouro fosse do tamanho de um homem, ele correria até 200 a 300 quilômetros por hora. Você ainda não acha que ele merece estar entre os animais mais rápidos do planeta? Mas mesmo sem fazermos contas de relatividade, é óbvio que o besouro-tigre é muito rápido. Você pode ver como ele trabalha rapidamente com suas patas e se move a uma velocidade impressionante. Dessa forma, o inseto segue sua presa, pequenos invertebrados e, antes de tudo, formigas. O besouro-tigre se move rapidamente para olhar ao redor e, se não encontrar a presa, faz outra corrida. Assim que a presa é capturada, o besouro a alcança, esmaga com as mandíbulas em uma massa, parecendo uma pequena bola, e dissolve suas partes duras do corpo com o uso de poderosas enzimas. Em resumo, esse inseto não é apenas rápido, mas implacável e até mesmo impietoso. Mutuca Certamente, muitos de vocês ouviram falar dos besouros-tigre pela primeira vez. Quanto às mutucas, todo mundo conhece elas. Elas podem até ter mordido alguns de vocês. Você deve admitir que foi doloroso. De qualquer forma, as mutucas não são apenas famosas por morderem e serem incômodas. Elas também são muito rápidas. Sua velocidade média é de 25 km por hora. Mas, se necessário, elas também podem acelerar. Algumas podem desenvolver uma velocidade de até 60 km por hora, enquanto outras aceleram como um foguete e batem recordes. Por exemplo, a mutuca da espécie Ribomitra rinei. Os cientistas registraram que o inseto pode voar tão rápido chegando a 145 km por hora. O que o torna o inseto mais rápido do planeta. Para que eles precisam voar tão rápido? A questão toda é a presa. Uma mutuca faminta quer se satisfazer com o sangue dos mamíferos. É por isso que voa com tudo o que tem para saciar sua fome e sede. Esses monstros velozes atacam muitos grandes mamíferos, incluindo cavalos, veados e camelos. Já vimos como os animais terrestres correm, as aves aceleram e até os insetos. Mas ainda não estivemos na água para conferir os recordistas de lá. Vamos fazer isso agora. Quem é o nadador mais rápido? Tubarões? Há muitas criaturas rápidas entre eles. Eles precisam dessa velocidade para alcançar sua presa. De qualquer forma, os tubarões não são tão rápidos quanto o peixe vela. É exatamente ele que chamam de nadador mais rápido do planeta. Não poderia ser diferente. Um peixe que tem a palavra vela no nome poderia ser lento? O interessante é que o peixe vela se move como um barco à vela, o que lhe permite desenvolver uma enorme velocidade. Na verdade, é por isso que esses peixes têm esse nome. A vela do peixe, em outras palavras, sua longa nadadeira dorsal, é dobrada e guardada em um sulco especial em suas costas. Ao acelerar, o peixe vela aproveita a turbulência, permitindo-lhe acelerar mais. Se são velas que carregam um barco, no caso do peixe, é seu próprio corpo. Dessa forma, a criatura marinha pode desenvolver uma velocidade de até 110 km por hora. Imagine só como suas vítimas se sentem quando o peixe empala com seu afiado espadarte na velocidade máxima. Aliás, esse peixe é frequentemente confundido com o espadarte. Além disso, você também pode confundi-lo inadvertidamente com um marlim preto. Na verdade, eles não são tão parecidos. De qualquer forma, os marlins também têm um afiado espadarte. Sim, isso ainda é o focinho deles, como você vê. Embora muitos cientistas chamem o peixe vela de nadador mais rápido do planeta, alguns têm certeza de que esse título foi tirado injustamente do marlim preto. Certa vez, os cientistas registraram um marlim preto desenvolvendo uma velocidade de 130 km por hora. Isso é incrível, mas é muito provável que tenha sido uma exceção. Como regra, os marlins nadam mais devagar, mas não dá para chamar de lento. Podem desenvolver 85 km por hora. Curiosamente, ao contrário do peixe vela, inigualável na aceleração, o marlim preto é extremamente resistente e capaz de nadar a uma enorme velocidade por tempo suficiente sem perder o ritmo. E agora vamos às maiores criaturas que podem ser mais surpreendentes que as mais rápidas. Vamos conhecê-las. Jersey Giant As galinhas estão em qualquer fazenda, sem as quais no mundo moderno nem existiria a avicultura. Todo fazendeiro que se preze tem pelo menos várias, se não dezenas, dessas belas criaturas. Eles organizam condições ideais para elas, ajudando com luz e calor para que as galinhas se sintam confortáveis. Mas e se eu te disser que vários animais comuns com penas podem ser substituídos por apenas um? E sim, também seria uma galinha, só que um pouco incomum. Estou falando do Jersey Giant. Esses gigantes devem sua aparência não apenas à natureza, mas também aos criadores que se esforçam para aprimorá-los. Como você pode ter adivinhado pelo nome, ele vem dos Estados Unidos, mais especificamente de New Jersey. Foi lá que foi oficialmente reconhecido pela primeira vez, e o padrão foi registrado. Esse evento aconteceu em 1992, embora a raça já exista há muito mais tempo. Por exemplo, já na década de 1920, essas aves chegaram à Inglaterra, onde imediatamente chamaram a atenção dos agricultores. Muitos queriam ter uma grande ave, que seria mais produtiva do que a usual. Então, em questão de meses, a raça se espalhou pelo mundo. No entanto, definitivamente não é possível dizer que é muito popular hoje em dia. Embora o Jersey Giant detenha o recorde de maior raça de carne e ovo do mundo, ele não é encontrado em todo lugar. Aparentemente, nem todo mundo quer cuidar de uma galinha que pesa entre 5 e 6 quilos. Talvez o medo esteja dominando as pessoas? Vamos lá, claro que não é o caso. O problema principal com essas galinhas é que, após um período de crescimento intensivo, manter essas gigantes se torna economicamente inviável. O ganho de peso dura até um ano e meio. Um porco do tamanho de um urso Outro animal clássico encontrado em todas as fazendas é o porco. Querendo criar um animal extraordinário, muito maior do que todos os seus parentes, pessoas da China conseguiram criar um porco do tamanho de um urso. E seu peso chegou a 500 quilos. Peng Kong, esse é o nome do fazendeiro, quis ser o homem com o maior exército de porcos do mundo. Para isso, ele engordava a eles o máximo que podia. Claro, ele tinha os recursos financeiros para isso e, periodicamente, vendia os maiores. Ele se despediu de muitos deles, mas não do seu favorito. Esse porco que você vê agora parecia o mais promissor desde o primeiro dia. E seus instintos estavam certos. Peng Kong dedicou todo o seu tempo e esforço a ele, de modo que o animal atingiu o peso recorde de meia tonelada. E quando você considera que o número de porcos entre os fazendeiros da China diminuiu 40% devido ao surto da pandemia, seu valor disparou. Segundo algumas fontes, o homem estava disposto a se desfazer do porco por 2 mil dólares, o que é muito para um porco. Encolho Watusi Lembre-se dessas palavras, pois esse é o nome de uma raça de gado criada na África. A primeira reação das pessoas ao encontrar esses animais é UAU! Como ele consegue carregar uma coisa tão grande na cabeça? Para entender esse touro inconfundível, que tal a gente mergulhar na história e descobrir sua origem? A árvore genealógica do Encolho Watusi tem origem no século XVII, quando o ancestral do animal chifrudo era o Aroki primitivo. Em seguida, ocorreu uma série de comportamentos sexuais descontrolados entre os tipos de gado. Isso incluiu o touro Zebu, que se mudaram para as margens do Nilo vindos da Índia, e vacas egípcias. Por fim, todos se misturaram, resultando no atual gado africano e em suas espécies incríveis. Ninguém sabe ao certo porque esse touro recebeu o nome de Watusi, mas a única coisa que se sabe é que o nome Watusi foi dado por pessoas de Ruanda. O povo Ancoli, de Uganda, chamou de Ancoli. Há fontes com registros que combinam o nome Ancoli Watusi. Imagine a cara das pessoas quando viram um touro com chifres tão grandes pela primeira vez. Alguns não descartariam o misticismo ou extraterrestres. Não é à toa que era estritamente proibido tocar nesses animais. O touro com os maiores chifres automaticamente entrava no rebanho do chefe da tribo e ganhava imunidade. Só para você saber, os chifres do Ancoli Watusi podem atingir os 2,5 metros de ponta a ponta, e o peso de cada chifre varia de 25 a 40 quilos. Um touro chamado Lurch é considerado o recordista entre eles. Ele foi listado no livro Guinness porque seus chifres pesavam 50 quilos cada um e tinham 92 centímetros de circunferência. E se você pensa agora que esses enormes chifres não significam muita coisa, você está errado. Eles estão cheios de vasos vitais que esfriam ou aquecem o sangue em diferentes situações. Coelho gigante de Flandres Desde criança nos diziam que deveríamos comer muito mingau para crescermos grandes e fortes. Não tenho certeza se realmente ajudou, e agora não quero mais saber. Que tal de contar sobre com o que alimentaram o coelho gigante de Flandres para que ele ficasse do tamanho de um cachorro? Olhando assim, pode parecer que não há nada de incomum nesse coelho super desenvolvido. Sim, é um saltador um pouco grande. Tem orelhas e patas no lugar certo. Qual é a peculiaridade? Mas ao se aproximar, você entende. E tudo fica muito, muito claro. Qualquer pessoa pode ver que esse coelho é gigantesco. É o tipo de coelho que não deveria existir na natureza. Bem, um animal assim simplesmente não poderia pesar 15 quilos e ter um comprimento de cerca de 70 centímetros. É até assustador olhar para essa fera. Às vezes você não sabe quem está mais preocupado. O coelho que foi pego ou a pessoa que está segurando esse mutante. Mas não há química, mutação ou qualquer coisa do tipo. É apenas uma raça incomum de coelho doméstico que nasceu no território da região Flamenga. Uma região histórica da Bélgica. Se acreditarmos nas lendas, os coelhos gigantes de Flandres apareceram há 3 ou 4 séculos devido ao cruzamento de coelhos locais com coelhos patagônicos. Ambas as raças estão extintas há muito tempo, então não podemos avaliar a veracidade das lendas. Mas podemos avaliar os prós e contras de cuidar de uma bola de pelo assim. Primeiro, se estamos falando de agricultores, muita carne e pele cara são vantagens. No entanto, as vantagens terminam aí. Você terá que pagar por elas com uma enorme quantidade de ração, atenção constante e um confinamento gigante feito sob medida. Vale a pena? Alguém me diz que não. Mas se você tiver uma opinião diferente, diz pra mim nos comentários. Shire Os cavalos são criaturas belas e graciosas. Um espetáculo para se observar. É ainda melhor montar o cavalo, se você souber como, é claro. Dizem que isso remove energia negativa e limpamente. Mas não é esse o ponto agora. Gostaria de apresentar um dos cavalos mais bonitos e ao mesmo tempo poderosos do mundo. O cavalo Shire britânico. É uma das raças de cavalos mais famosas e bonitas. Esses animais têm um tamanho gigantesco e uma grande crina. Se você encontrar essas belezas, não conseguirá passar sem notar. Um cavalo desses consegue chamar muita atenção. As pernas desse belo cavalo têm um destaque especial. Falando em pernas, elas não se tornaram assim naturalmente. Cientistas garantem isso. E não, não foi apenas pelo desejo e empenho das pessoas. O problema é que no passado as franjas nas pernas dos cavalos eram grossas e rígidas, o que afetava sua saúde. Para ajudar na saúde dos cavalos, os cientistas conseguiram uma estrutura de lã muito mais macia. Belga Azul. Já pensou em quem ganharia a luta? O grandioso e gracioso cavalo Shire? Ou essa maravilha? A vaca Belga Azul? Por mais que gostemos de cavalos, teremos que admitir sua derrota. É improvável que essa vaca dê espaço a eles. Hoje em dia, o animal dessa raça é muito popular na Alemanha, França e Bélgica. Ele se destaca não apenas pela enorme quantidade de músculos, mas também por sua excelente produção de leite. Em altura, a grande criatura atinge 150 centímetros, pesa quase uma tonelada, e sua produção de leite alcança 5 mil litros por ano. Claro, a mãe natureza nem sonhava com essas vacas. Foi seleção humana. Para ser mais preciso, as pessoas as criaram, desejando ter um rei do leite e da carne, que pudesse fornecer leite gordo e carne excelente. As pessoas conseguiram focar na carne. A ideia foi concretizada graças à miostatina modificada, um gene que não permite que os músculos cresçam descontroladamente. Ao modificar, os cientistas desativaram o limite para a vaca Belga Azul e a transformaram em um gigante bovino. Derek, o burro. Enquanto alguns competem para ter o máximo de músculos possível, outros estão tentando descobrir qual burro é maior. Estou falando de Derek e seu concorrente direto, Romulus. Esse último é atualmente considerado o burro mais alto do mundo. Ele vive no Texas, pesa cerca de 600 quilos e tem uma altura de cerca de 173 centímetros. Derek é um talento emergente que é mais jovem do que Romulus, e já está quase alcançando ele. Sendo mais novo, Derek está apenas um centímetro atrás do detentor do recorde, tornando suas chances de se tornar um medalhista nos próximos anos muito, muito altas. Olha esse vídeo. O burro tem o tamanho de uma pessoa. Ele é até mais alto do que ele. Fico me perguntando se dá medo alimentar um gigante assim, ou ele é muito amável e não machucaria nenhuma mosca. Mesmo esses gigantes costumavam ser pequenos e eram capazes de provocar sentimentos profundos. Vamos olhar para os filhotes de animais raros. Olha esse adorável pequeno animal. O que você acha que é? Um filhote de um animal bem conhecido? Ou seria algo desconhecido? Se você pensou na primeira opção, acertou. Na verdade, é um ornitorrinco. É exatamente assim que esses incomuns animais australianos são após o nascimento. O nascimento do ornitorrinco é um tema bem interessante, pois embora eles sejam mamíferos, eles botam ovos e seus filhotes os eclodem. Eles também se alimentam de uma maneira interessante. Os ornitorrincos não têm mamilos, então os filhotes lambem a barriga da mãe. O leite é secretado através dos poros. Ao nascer, um filhote de ornitorrinco tem no máximo 5 centímetros de comprimento. Geralmente são menos de 3 centímetros de comprimento. No início, os filhotes vivem em uma toca. Começam a caçar com 17 semanas de idade e se tornam adultos um ano depois. E aqui está outra criatura diferente. Provavelmente você nunca viu esse animal ou seus filhotes. Se não conhece, eu te apresento o morcego branco hondurenho, que vive na América Central e do Sul. E sim, é um morcego de verdade. Para mim, isso já é inusitado, porque estamos acostumados com morcegos sendo pretos e assustadores. Mas aqui é um caso completamente diferente. Além disso, os morcegos brancos hondurenhos são vegetarianos. Eles se alimentam de frutas. Um morcego branco hondurenho recém-nascido é um filhote adorável e surpreendente. Na verdade, todos os morcegos brancos hondurenhos são minúsculos. Mesmo os adultos não excedem 5 centímetros de comprimento e pesam menos de 10 gramas. Os filhotes são cerca de 3 vezes menores. No começo, eles são carregados pela mãe até ficarem pesados demais para a mãe carregá-los. Quando a mãe deixa a moradia, seus filhotes são cuidados por outras fêmeas. Com 20 dias de idade, os filhotes podem voar. E após 35 dias, eles são totalmente independentes. Agora, eles podem fazer as mesmas coisas que os adultos. Se esconder nas folhas de helicônia e comer frutas. É difícil diferenciar os filhotes de morcegos brancos hondurenhos dos adultos, pois todos são pequenos. O mesmo ocorre com esse. Jake-Dick são miniaturas de antílopes da África Central e Oriental. Os adultos são muito pequenos. Eles têm até 70 centímetros de comprimento e não pesam mais do que 6 quilos. E os seus filhotes são ainda menores, embora normalmente se pareçam com seus pais praticamente desde o nascimento. Eles pesam menos de 1 quilo e cabem na palma da mão de uma pessoa. Durante os primeiros meses, esses filhotes se alimentam do leite da mãe. Depois, gradualmente se fortalecem e passam para alimentação sólida. Sua dieta é semelhante à das girafas. Gramas e folhas Aliás, devido a essa dieta, os Dick-Dicks bebem muito pouco. Eles obtêm a maior parte de sua hidratação da vegetação. Axolote O próximo animal do episódio é um caso único, porque ele é como um filhote que nunca cresce. O axolote é uma larva de algumas espécies de anfíbios da família Ambistomatidae. A principal característica do axolote é a capacidade de se reproduzir antes de se tornar uma forma adulta e sem passar por metamorfose. Até os axolotes adultos são muito esquisitos, e seus filhotes se parecem com criaturas alienígenas. A cabeça do axolote é muito grande e larga, desproporcional ao corpo. A boca da criatura também é larga e os olhos são pequenos. Por isso, parece que a larva está sempre sorrindo. Essa combinação em comum parece estranha, fofa e até um pouco assustadora. Em qualquer caso, eles definitivamente não têm problema em chamar a atenção. Então as pessoas costumam tê-los como animais de estimação. As pessoas se interessam em assistir a transformação do axolote em um anfíbio completo. Isso é tudo pessoal, qual filhote de animal você mais gostou? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!